E eu queria pedir, General, para o senhor deixar uma mensagem final para esse jovem que está aqui nos acompanhando, esse jovem que muitas vezes está enfrentando muita dificuldade na vida, ele sonha em ser algo, mas ele às vezes acha que aquilo não é para ele, ou ele enfrenta dificuldades em casa, ele não tem apoio, ele mira as estrelas, como a gente costuma falar, só que às vezes ele pensa pelas dificuldades que aquilo não é para ele. E muitos desses jovens, inclusive, eles passam muito pela cabeça deles essa falta de esperança no futuro do Brasil. Então, o que o senhor tem a dizer para esse jovem que está enfrentando dificuldades e que muitas vezes acaba pensando que o Brasil não tem jeito mais não, vou embora do Brasil, enfim, o que o senhor tem para falar para esse jovem? Eu gostaria, Tiago, de deixar uma mensagem. O meu avô, por exemplo, era celeiro, o meu outro avô tinha um armazém, eles costuravam sofá, vendiam lá produtos, então a nossa origem é uma origem simples. E o estudo é que transforma, as forças armadas, ela permite que muitas pessoas possam realizar a sua atividade, ter a plena consciência de que seus méritos pessoais serão recompensados. E o jovem, se ele vai executar alguma coisa, muitas vezes fala assim, ah, então eu vou dirigir, beba ou não mais uma cervejinha. Eu costumo sempre dizer, imagina que fosse o seu pai e a sua mãe, você gostaria que ele bebesse ou não? Sempre reporta, para cima e para baixo, se fosse o seu irmão menor, você gostaria que ele fizesse aquilo ou não? Nunca tome umas decisões sem você pegar a mesma decisão e levar ela para cima e levar aquela decisão para baixo. O que é bom para o meu irmão menor é bom para mim. O que não é bom para o meu irmão menor, que não é bom para o meu pai, não é bom para mim. Então eu digo sempre que a pessoa deve se pautar pelos preceitos legais, constitucionais, a pessoa deve fazer e deve atuar sempre dentro da legislação, atuando, se cada um pensar no bem do próximo, no bem da sua família, no bem da sua cidade, procurar ajudar associações. Eu vejo muitos jovens executando um trabalho de solidariedade muito grande, com resultados expressivos, e isso é transformador. Então a mensagem que eu gostaria de deixar é sempre essa, de acredite que o amanhã sempre será melhor, acredite no Brasil, que é um país fantástico, acredite nas Forças Armadas, que vão estar atuando sempre dentro da lei, vão estar atuando sempre os aspectos da Constituição, que eu tenho certeza de que a dedicação e o esforço de cada um será recompensado.